O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Fiquei atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está no oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, que dará a recompensa. Quando jejuarves, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que estás jejuando. Mas somente teu Pai que está no oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vossa, irmão. A primeira leitura é muito linda. Deus já tinha colocado no coração que Elias, que ele iria arrebatá-lo. Por isso, Elias estava como que fugindo, para que ninguém disse isso. Mas o discípulo dele, Eliseu, disse para Elias, não, eu não vou deixá-lo de maneira alguma. Vou acompanhá-lo, aconteça o que acontecer. Um pouco mais à frente, num outro povoado, 50 filhos de profetas. Eram discípulos dos profetas. E eles acompanharam Elias e Eliseu. Mas não chegaram até o fim. A uma certa distância do rio, eles pararam. E, dessa maneira, eles puderam ver tudo aquilo que aconteceu. Quando chegaram ao rio Jordão, o rio Jordão não é como hoje, que tem muito pouca água. Era um rio caudaloso, como é o Paraíba. E, o mais vindo, limpo. Porque as águas vêm da montanha. Então, para poder passar, não havia jeito. Mas Elias pegou o manto, bateu o manto nas águas do rio Jordão e as águas se dividiram e deixou um espaço de um lado e do outro. E daí, Elias e Eliseu passaram para o outro lado do rio. Quando estavam bem à frente, Elias disse para Eliseu, seu discípulo, pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Como eu disse, Elias já tinha recebido de Deus isso. E a resposta de Eliseu foi muito linda. Que me seja dada uma porção, uma dupla porção do teu espírito. que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Uma outra tradução muito boa. Que me seja dada porção dobrada do teu espírito. A Bíblia da Ave Maria está assim. Elias disse, isso é muito difícil. Mas se você permanecer ao meu lado até que o Senhor me arrebate, isso lhe será dado. Daí, mais ainda, Eliseu fez questão de estar rente com Elias. De repente, ele vê um carro com cavalos de fogo pegando Elias que deixou um manto para trás e tal. E aquele carro sobe para os céus. Um espetáculo fantástico. Os 50 discípulos viram isso e principalmente o discípulo mais próximo de Elias, Eliseu. viu o que estava acontecendo. Daí, Eliseu. Não tinha o que falar. Aconteceu. Era o que o seu mestre tinha dito. E Eliseu volta para o Rio Jordão. Daí, ele tem uma exclamação que é esta. Onde está o Deus de Elias? Não é que eles estivessem enfrentando o Deus. Era um ato de fé dele. Onde está o Deus de Elias? E pegou o manto e bateu na água e bateu na água como Elias tinha feito com o manto que ele deixou para trás. E novamente as águas se abriram e Eliseu pôde atravessar de um lado para o outro. E os 50 discípulos presenciaram tudo isso. Hoje um dia para nós pedirmos ao Senhor o que pedimos em Pentecostes e voltamos a pedir agora que me seja dada porção dobrada do teu Espírito. Que me seja dada porção dobrada do teu Espírito. Façamos todos assim. Coloquemos a mão no peito e cada um pessoalmente peça a Deus isso. Porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada do teu Espírito. Cândara em Má 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 No dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, eu fiz, me respondesse, eu fiz 50 anos de batismo espírita com o padre Haroldo, diga Luzia, foi 50 anos, foi 71, em novembro eu fiz 50 anos de batismo no Espírito Santo. Eu estou pedindo ao Senhor, como pedir para nós, para toda a comunidade, porção dobrada do Espírito Santo, e uma ousadia nos dons, e uma ousadia nos dons. Precisamos ser ousados como Eliseu foi ousado. E é bonito que, se você vai na Bíblia, é o livro dos reis, a gente vê que Elias fez milagres, mas Eliseu fez muito mais milagres do que o seu mestre Elias. É o que Deus quer de nós. Concede, Senhor, a esses teus filhos e filhas. E concede, Senhor, a cada um da nossa comunidade. Aqui em Cachoeira, mas em qualquer lugar desse Brasil, em qualquer lugar desse mundo que eles estejam, que eles recebam, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito, para que realizem, Senhor, a Tua obra. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.